Olha que demais, ele faz na hora. Estou filmando! Aqui tem a minha amiga Branca de Neve que não vai dar pra tirar foto com ela porque ela vai sair e ela vai voltar só às 5h20 5h20 a gente vai estar lá do outro lado linda, né? Arrasou, arrasou. Olha que lugarzinho bonito! Tá, decidi que eu quero visitar a Alemanha. Olha que bonitinho! Que bonitinho! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Quando a Disney abrir o Brasil, vocês podem me contratar pra ser aquela mulher que fica de roupa típica, tá? Vocês podem me contratar. E aqui tem cerveja, cerveja. Tudo bem que eu não gosto de cerveja, mas tem cerveja. E aqui tem várias coisas de vidro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou dar uma espiradinha pro close e vim aqui, ó. Vou dar uma viradinha. Gente, que coisa mais linda! Uma coisa que eu gostei muito é esse negócio aqui da Bela e a Fera. Olha que coisa linda! Aí aqui tem sapatinhos, tem a lâmpada do gênio, tem mais princesas, tem a Cinderela, a Bela, mais sapatinhos. Aqui tem coroas. Minha mãe colocou uma coroa na minha cabeça. Ó, vou mover ali no espelho. Ai, que linda! Gostei! Aprendi com o diário da princesa que tem que dar tchau assim. Chique. Assim, na verdade, né? Eu sou uma princesa e não sabia. Começamos com uma sessão de coisas que custam 5 rins. Aqui temos o gênio da lâmpada que custa em torno de 1.500 dólares, ou seja, 9 rins brasileiros. Aqui temos o Mickey, 1.500 dólares. Aqui temos, vamos ver aqui embaixo, Alice em torno de 625. Ali, o Castelo da Cinderela também que custa em torno de 9 rins, assim e meio, 6.800. A carruagem que talvez custe o meu rim, né? 375 dólares. Eu venderia meu rim por esse preço. Tem ali em cima também 485, 495. 495 mini por 9.500 dólares também, acho que é o rim de toda a população brasileira. Aqui tem 6.900, que é a Tinkerbell, né? Ahn... E o que que tem mais que custa? Talvez esse aqui é o rim de um bebê, né? Ser de 45 dólares, se eu não me engano. Tem o Michael Zowski, todas as coisas lindas ali em cima. E vamos ver aqui, porque acho que só de ficar aqui eu já tô gastando um rim. Comprei aqui na Itália um tiramisu e eu vou ver se ele é gostoso. E eu me apaixonei por tiramisu desde a última vez que eu comi na minha amiga Bianca, que a gente comeu. E é isso aí, vamos lá. Olha que demais. Agora eu acho o globo da tarde. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não me perguntem o que é isso, eu quero tirar uma foto naquele negócio que parece ser algo bem legal e interativo. Olha que bonito, Japão! Não me perguntem o que é isso. Vamos aonde? No Marrocos, vamos dançar a musiquinha. Na verdade as meninas dançam assim e os caras que dançam assim, eu assisti o Kloni. Não me perguntem o que é isso. Achei aqui umas lampadazinhas do gênio, da lâmpada, sabe? E eu simplesmente morri de amores. Olha que coisa linda. Essa daqui tá custando 25 dólares e 99 centavos. Um dia eu compro. Um dia eu compro. E aí E aí E aí E aí E aí Cheia belha fera. Aqui na França e olha só, tem uma torre Eiffelzinha de fundo ainda pra completar. Chegamos no Reino Unido e aqui tem lojas de chá. Tem todas essas coisas bonitas. Ali tem uma cabine telefônica mais pra lá. Tá vendo aquele pontinho vermelho. E eu vou tirar mais fotos porque eu já tirei foto em cabine telefônica, mas eu vou continuar tirando porque, né? Agora é o último, que é Canadá. A gente já passou por todos os países e Canadá é o último e eu já estou cansada, eu quero dormir. E eu não sabia que era meio tribal as coisas do Canadá. Ó, que bonitinho. Tchau. 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 Olha que lugar lindo! Estamos aqui na frente do lago, que eu esqueci o nome, mas é o lago do World Showcase. São 7h40, coração Faberic, são 7h40 e o show começa às 9h, ou seja, temos 1h20 ainda, não aguardo, então a gente está sentadinha aqui no murinho, até que eu tenho iluminação e já está lotado de gente esperando para o show, então não tem como tirar muita foto depois que anoitece nos países, então fica todo mundo esperando o show. E é isso aí, eu vou filmar o show para vocês e eu acho que o vlog hoje ficou enorme porque eu filmei bastante. E é isso aí, eu vou filmar o show. O que aconteceu? Eu tirei umas fotos incrivelmente incríveis, deixa eu arrumar aqui minha orelha. Estou saindo, usando pelo último momento a minha orelha especial. Hora de ir embora! Gente, tirei tanta foto, tanta foto, tanta foto! Ainda bem que agora só vai sobrar Nova York. Sabe quando você está indo embora e já está com saudade? É o último parque em geral, o parque da Disney, o parque da Universal, o parque de tudo, o parque de Orlando e eu já estou morrendo de saudade. Já estou contando os minutos para voltar de novo, que talvez não seja em breve, porque a situação brasileira está excelente, né? Parabéns, Brasil! Aliás, se quiserem abaixar o dólar, sei lá, para 1,60, eu estou aceitando. Só de levezinho, assim. Que aí, quem sabe, agilize um pouco a minha volta. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos vlogs dos parques, eu me esforcei muito em fazer todos esses vlogs, realmente, assim, eu me esforcei bastante em fazer todos eles. Desculpa se eu não consegui fazer muito vlog dos dias de compras, é porque realmente eu esquecia de gravar nas lojas que eu estava comprando e aí eu só lembrava na hora da saída, aí eu gravava, mas o vlog ficava com 3 minutos, ficava muito chato, sabe? Tipo, oi gente, eu estou aqui indo, entrando na Victoria's Secret. Ah, oi gente, eu estou saindo da Victoria's Secret. Ah, agora eu estou entrando na Ross, estou saindo da Ross. Então ficava muito chato. Aí eu acabei não fazendo, eu acabei apagando esses vlogs, porque se eu juntasse com os parques ia dar 40 minutos de vlog, porque, né, os parques já estão enormes. E é isso aí, eu vou filmar amanhã para vocês, eu espero muito filmar o nosso último dia aqui, o nosso último não, o nosso quase último dia de Orlando aqui para vocês. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vlog aqui do Epcot e é isso, um beijinho, tchau!